Uuuuh! Tenta, voa! Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouco diferente Eu tô numa sessão de fotos e achei que seria legal mostrar pra vocês Então, atrás da câmera está a Jéssica, que vocês já conhecem E me fotografando está o André Oi gente, tudo bem? Não sei o que falar Meu negócio é fotografar As fotos vão falar por mim E a Carol Oi Eu tô fazendo uma sessão de fotos com eles Porque eu preciso E eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações O link de página deles Site, tudo se vocês quiserem chamar E tal E acho que já na edição do vídeo Eu vou deixar rolando umas fotos pra vocês Pra vocês verem mais ou menos um pouquinho do trabalho deles, tá bom? E vambora, agora a Jéssica vai filmar pra vocês E eu preciso ficar quieta pra fotografar Mais fechada Ótimo Agora coloca as duas mãos no bolso Ótimo Ótimo Respirar pela boca Aí, ótimo assim Ai, eu tô tão risada também Não, mas tudo bem, mas fica ótimo você fazer Pode respirar Respirar que nem você amiga Tipo isso Porque relaxar a musculatura tá fácil Tá Tá cheio dos paparadas Sinto que eu tô cara de idiota Ah, isso Ótimo Ótimo É Espera, que gostei do gravar Coloca as duas mãos na cintura Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, fica muito bom, eu acho. Vamos lá. 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 Vamos lá.